Terceira parte do caminhando por Curitiba. Bom, agora a gente continua aqui, não é desse entroncamento. Aqui o viaduto, que a gente chama o viaduto da Vila Auer, que é aqui do lado. E aqui a gente está no Novo Nó. Ali é a Anne Frank. Essa rua, ela traz praticamente todo o trânsito do Boqueirão, Alto Boqueirão, Vila Auer, o pessoal do Carmo ali, da Praça do Carmo. E um congestionamento brutal. Se você entender que esse sinaleiro trava tudo, os dois lados da linha verde, você vai entender que aqui também tem que ter uma trincheira ao viaduto. Quem vê todo esse trânsito dessa região de Curitiba, olha só o que acontece do outro lado aqui. Aqui você chega, ou você pega a Luísio Finseto, vai passar atrás do Tribunal Regional Eleitoral ali, ou você vai por um caminho que é super afunilado, que é a própria Marechal Floriano Peixoto, que já tem o trânsito do nosso transporte coletivo. Ali você pode ver já a confusão do transporte coletivo, duas pistas pequenas. Então é um entroncamento também que merece a atenção de qualquer projeto. A linha verde, em função desses pontos, desses locais, está travando Curitiba. O cidadão não consegue ir e voltar do seu bairro sem passar horas parado num sinaleiro. E a gente nos últimos anos não viu ninguém fazendo nada. Vamos continuar aí, caminhando por Curitiba. Curitiba.